Meus queridos, olha, nós vamos falar hoje de moeda de 10 centavos. 10 centavos, são 3 moedas, viu? 3 moedas de 10 centavos que valem 600 reais. Tá aí circulando, procure, se vire. Pois é, o que eu tô falando é de moeda de 10 centavos, cunhada no disco de 5 centavos. Aldo, como é que eu vou saber? Ô, meu querido, a moeda de 5 centavos é menor do que a de 10 centavos. Então, se você vê uma de 10 centavos, pequenina, igual essa aqui de 5 centavos, é porque se trata da moeda de uma das moedas que estamos falando. No caso, 10 centavos, cunhado no disco de 1 centavo. E eu vou mostrar agora pra vocês no catálogo. Como sempre, né, pessoal? Nós vamos precisar do nosso guia numismático, que é essa segunda edição do catálogo ilustrado Moedas com Erros de 1965 a 2021, com os nobríssimos autores Edil Gomes e Lucimar Bueno. Vamos embora. Falando nisso, meus amigos, nós vamos ter novidade logo, logo, um breve período de dias. Nós vamos ter novidades aqui no canal. Novidades, novas descobertas de erros, de moedas do real que agregam valorzão. E olha, tem muita gente procurando. Mas isso vai ser para outros vídeos. Olha aqui, aqui vocês estão vendo aí, a moeda que nós estamos falando. Ela está catalogada cada uma a 3 reais. Claro que você deve observar aí o tamanho. Primeiramente o tamanho. Você vai ver, claro, que ela é diferenciada. Porque ela é uma moeda de 10 centavos, cunhada no disco de 5 centavos. Então, é uma moeda de 10 centavos, pequena, né? Do tamanho da de 5 centavos. É só você comparar. Se você desconfiar que uma é do disco de 5 centavos, você procura uma moeda de 5 centavos, bota ela juntinha, pareia juntinho, e dali mesmo você já nota que uma é maior do que a outra. Se assim você encontrar. Observe aí, na balança, com uma moeda de 5 centavos do mesmo ano para comparação. Cunhagem junto à borda e peso próximo ao padrão, que é de 3,27 gramas. Está aí. Aqui foi tirado a prova dos novos através do peso, numa balança de precisão. Aquela mesma balança para ourives. Aqui vocês estão vendo de 1.994. Disco trocado agrega o valor de 600 reais. Desta de aço inox, que estamos falando aqui da primeira família. De 96 e 97 também agrega este valorzão de 600 reais. Aí é legal, não é? Moço de Deus, sim, não é. Olha aí. Seis então. 1.994, 1.996 e 1.997. É isso para disco trocado. E o cunhado em disco de 5 centavos. É bem legal, meus amigos. Esse defeito aqui. Esse defeito não. É um erro. Foi um erro aí, né? E eles não queriam fazer isso, mas fizeram, fi. Para a alegria dos colecionadores e numismatas, aí viram uma febre. Todo mundo garimpando moedas do real para ver se encontra estas belezuras, estas beldades e raridades da numismática do padrão real, do nosso padrão. Tá aí, meus queridos. Já sabem, né? Se encontrar uma moeda de 10 centavos menor do que o normal, do tamanho dessa, de 5 centavos, fique feliz. Pipoca, foguete para cima. Com muita alegria. Pipoca, animação, todo mundo. Porque se trata de uma moeda, quer dizer, é bem provável, muito bem provável, que se trata de uma moeda de 10 centavos, cunhada no disco de 5 centavos, viu? Meus amigos, quem acompanha o nosso canal sabe que nós postamos constantemente moedas que agregam muito valor para colecionadores. Moedas do real mesmo, que está em circulação, moedas que valem mil reais, mil e oitocentos, dois mil, três mil reais. Então, meus amigos, fica com a gente, acompanha sempre a gente, que aqui você fica muito bem informado, tem interatividade, tem alegria, tem descontração, como é os vídeos de feira, vídeo lá da resenha, que a gente faz com a turma da feira. Então, valeu, meus queridos, muitíssimo obrigado pelo carinho de todos vocês, de terem me acompanhado até aqui, eu vou ficando por aqui, nobrezas, valeu, forte abraço no coração, Aldo Santos, ficando por aqui. Valeu, meus queridíssimos, tchau! 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 Tchau!